Eu queria falar com a Tatiana Pressa, mulher do Niso, né, porque não é, é ela que há, quer dizer, eu vou pegar ela aqui, não, não, vamos andando, deixa eu te falar, Fran, a Tati, ela tá com tudo, ela faz tudo aqui nessa feira, tô organizando, ela que organiza palestra, ela que organiza tudo, e eu só pego ela na correria, catei ela aqui na passagem, vem cá, deixa eu te colocar um fone, põe aqui, ó, Tatiana, a Fran aí, fala com ela. Oi, Fran. Oi, Tati, tudo bem? Tudo bom, minha linda? Seja bem-vinda pela Rádio Agita, há muito tempo a gente tá tentando trazer você aqui, né? Pois é, tô louca pra ter meu programinha aí com vocês. Só de passagem, só na correria com ela. É, mas logo, logo, a gente quer um programa seu aqui, hein, Tati? Vamos fazer isso, 2019 é certo, é nossa, 2018. Dezoito. 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 É só confuso aqui. Você tá, não sei, que você já tá há dois anos lá na frente. Vai, duas perguntas, uma sua e uma minha, faz aí, Fran. Faz aí. Tati, como que tá sendo organizar um evento desse tamanho? Caraca, é uma loucura, Fran, vou te falar. É, porque a minha proposta é ter sempre educação, né? É. Então, pra gente manter uma boa qualidade de palco principal, de tudo isso, realmente tem que dar uma ralada pra colocar uma galera boa falando e tudo, mas tá dando super certo. Vou te falar que tá incrível. Então, é um mix. A proposta aqui não é a pornografia, né, Fran? Aqui a gente tem a proposta de diversão, obviamente, mas com certeza educar com equilíbrio, com conteúdo, com tudo isso. Então, é um trabalho grande, mas é incrível. É incrível, né? É incrível. E você tá de parabéns por essa luta que você tá lutando desde quando, Tati? Nossa, eu tô nessa batalha há 20 anos. 20 anos. Eu comecei há 20 anos atrás na Santa Casa de Misericórdia, trabalhando com a sexualidade da mulher com câncer de mama, menopausa e climatério, e agora estamos no ano 23, eu acho, mas continua uma luta. Depois de 10 anos eu abri pra geral, né? Todo mundo tem as mesmas dúvidas, né? Eu vou fechar com uma pergunta de 2 minutos. Eu peguei o seu marido e perguntei o que era ser marido de uma sexpert. Aí ele deu a resposta dele. Agora eu quero saber como é ser esposa de Niso Neto, essa figura única. Olha, ser esposa de Niso Neto é uma coisa incrível. Niso é um cara super aberto, uma cabeça aberta, sempre querendo aprender, sempre querendo correr atrás e ele não tem medo, né? Ah, não sei se você viu ali na minha entrevista lá com a Tata Werneck, eu joguei ele na sarjeta, falei que ele broxou em surubas, ele topa tudo, ele não tá nem aí, tudo pela educação. Tudo pela educação. Exatamente. Bom, deixa eu, vou lhe dar ela aqui. Linda, um beijo pra você e olha, esperamos aqui você. Fica com Deus. Vamos fazer isso em 2018, é nosso. É nosso. Boa sorte aí, viu? Beijo. Beijo. Vamos lá pro castelo do Tetiche? Gostou? Gostou? Estamos ao vivo. É, eu adorei isso. Acho que eu vou fazer meu programa só assim agora. Olha que delícia. Papo com o Ládi circulando e conversando no celular. Que tu, tu, tu.